Oi gente, eu sou a arquifeta Graça Brenner e o Descomplica dessa semana vai dar dicas de como ambientar a sala de estar e a sala de jantar. Geralmente esses ambientes eles são integrados, então um dos recursos que eu utilizo muito nos meus projetos é o gesso trabalhado. O gesso trabalhado ele setoriza os ambientes. Geralmente na sala de estar eu utilizo um trabalho no gesso diferente da sala de jantar e corredores, porque quem chega, olha o gesso e já consegue diferenciar os ambientes através do gesso. Isso é uma dica muito bacana, invista em gesso trabalhado quando você tem um ambiente único. Outra dica muito legal é investir em um único piso. Geralmente aqui nos projetos aqui do escritório a gente utiliza um piso mais claro, um piso nude, porque essas cores claras elas ampliam o ambiente e dá aquela sensação de continuidade. Então invista em piso único. Outra dica legal é utilizar as mesmas cores que você está utilizando na sala de jantar, utilizar as mesmas na sala de estar e se tiver outro ambiente também procura harmonizar, harmonia de cores. O MDF procura utilizar as mesmas cores que você está utilizando lá para não ter mobiliários muito diferentes, porque como esses ambientes são únicos, geralmente cores muito diferentes geram conflitos. Então tenha cuidado, invista em cores da marcenaria que você já está utilizando nos outros ambientes. Outra dica legal que a a gente tem que ter um certo cuidado é nas escolhas de cores de tecido. Então sofá tem uma cor lá no sofá que você gostou, uma cor mais escura, mas procura colocar na sala de jantar um tom mais próximo. Pode ser duas cores mais fortes, mais escuras ou duas cores mais claras, mas não foge muito daquela cartela de cores, porque o legal é a gente ter harmonia. Harmonia nas cores também vale para estofados. Se você quer dar um destaque, colocar só uma poltrona de uma outra cor, ok, mas é um mobiliário menor, né? Agora sofás, cadeiras de jantar, procura estar na mesma sintonia de cores.